Estamos agora em contagem regressiva para as festas de final de ano. Estou aqui ao lado da empresária Andréia Cefenoni da Casa Decor para a gente falar sobre um produto, um artigo realmente que faz toda a diferença na casa. Você que vai receber aí no final do ano, para o Natal ou para o Ano Novo, eu tenho uma super dica para você. É a troca de almofadas. Andréia, eu estou encantada. São muitas opções que a Casa Decor oferece. Isso mesmo, Doriane, é uma infinidade. Não dá nem para contar, porque vai chegando nova. Porque nós temos bordadeiras que bordam algumas almofadas diferenciadas. Outras já são modelos que a loja cria mesmo. Essas eu ainda consigo fazer para 2021. Ah, é? Consigo ainda fazer algumas para poder acrescentar nenhum composê das almofadas que tem aqui. E além das almofadas, temos também mantas, papéis de parede, alguns de pronta entrega, tapetes. Andréia, vamos falar dos estilos aqui que mais saem na Casa Decor? Porque querendo ou não, o cliente vem mais focado. Eu quero uma almofada azul, eu quero um tom terroso, eu quero uma verde. Como é que funcionam essas escolhas? Eu sei que você tem essa consultoria que você presta para o seu cliente, mas ele já vem aqui escolhendo já o que ele quer ou ele fica na dúvida também? Então, é comum o cliente ficar na dúvida e aí o trabalho da loja, dos nossos consultores também. Normalmente, o cliente se identifica com algum modelo da loja. E a partir daquele modelo, eu consigo puxar o composê do restante. E aí, é aquele cliente que gosta mais de um linho, o linho está muito em alta, mas nós também temos uma parte com viludos, os viludos bordados, que são muito bonitos também. Então, assim, realmente é uma infinidade. O cliente chega, às vezes, querendo para a casa de praia. Aí, nós temos alguns tecidos que você joga até cloro para limpar. Uau! Então, é o sonho do cliente numa casa de praia. Comprar uma almofada que, se sujar, você limpa com cloro e lá vai ficar nova e a loja dá garantia. Uau! Então, tem para todos os estilos? Todos os estilos. E é possível fazer, gente, essa repaginada na casa, olha só que bacana, apenas com as almofadas, uma manta bacana, isso que é legal. E está faltando pouco tempo, a gente sabe que a gente está em contagem regressiva. Passando as festas, Casa Decor volta em 2022 com força total. E me conta sobre as novidades, o que vocês estão preparando aí de lançamentos para o ano que vem. Muitas novidades estão para vir para 2022. Uma repaginada da loja, né? E aí, vamos ter criações novas com novos modelos de almofadas, alguns modelos de cortinas também. Então, realmente, 2022 vai ser um ano que nós vamos inovar. Uau! Então, aguardem, viu? Mas, enquanto isso, dá uma olhadinha de novo aí nessas composições que os meninos aqui da Casa Decor fizeram para você se inspirar e vir aqui. Olha só a quantidade, gente, de almofadas que tem aqui. Tenho certeza que você vai se apaixonar e dar aquela repaginada na casa. Em 2021, a Casa Decor espera todos vocês para fazer uma linda composição de almofada. E para 2022, vem muitas novidades por aí. E para 2022, vem todas vocês.